Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô de volta com a Rebequinha aqui comigo Acabei de fazer esse vídeo E eu vou anunciar um sorteio agora Eu olhei pra Rebeca, a Rebeca olhou pra mim Eu falei, as meninas vão gostar de ver a Rebequinha Aí eu trouxe o bebê aqui pra gravar o vídeo de sorteio comigo Então vamos lá O sorteio de hoje é em parceria com a Luana, tá bom? Que ela forneceu alguns produtinhos pra gente tá sorteando pra vocês E tudo mais, pra dar alegria pra todo mundo, tá bom? Então vamos lá Os produtos vão ser Produtos da Mary Kay, tá? Que é muita das coisas que eu uso aqui Que Mary Kay é excelente, né? Vocês sabem Quem já conhece, quem não conhece Provavelmente já ouviu bastante falar dela Rebequinha, vem pra cá E os prêmios vão ser Um demaquilante da Mary Kay Eu vou deixar fotinho aqui, tá? Um demaquilante da Mary Kay Um primer facial da Mary Kay Igual o que eu tenho aqui também Uma sombra em creme da Mary Kay E um gloss estilinho chaveiro, sabe? Uma belezinha Então são esses os prêmios, tá bom? Que a Luana deu Eu espero que vocês gostem, tá bom? Participem do sorteio E vamos às regrinhas então Você tem que se inscrever aqui no canal, tá bom? No meu canal e no canal da Luana Que vai tá tudo aqui embaixo Bonitinho, direitinho Deixa eu arrumar a bequinha Tudo bonitinho, direitinho, tá? Você tem que favoritar o vídeo Deixa eu arrumar o vídeo lá Ajeitar aqui Favoritar o vídeo aqui embaixo Vai tá tudo direitinho aqui no box de descrição, tá gente? Tudo direitinho como fazer e tal Quem tá participando pela primeira vez de sorteio Tudo direitinho Vai tá tudo certinho lá, tá? Tudo direitinho, certinho Você tem que gostar do vídeo também Apertar o joinha pra cima E você tem que deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo Com o seu nome Com o seu e-mail Com a sua cidade E com um... Uma frase Quero ganhar E se você... E tem mais chances essas, tá bom? Que vão tá aqui embaixo direitinho Mas também É só um comentário por pessoa, tá? Apenas um E é isso Eu espero que vocês gostem, tá bom? Se tem uma passadinha lá no canal da Luana Também pra se inscrever, né? Ela é daqui da minha cidade, tá bom? E eu espero que vocês gostem também dos vídeos dela E é isso Um beijo pra todo mundo Beijo, manda beijo, bebê E até a próxima E até a próxima